Olá meninas, sejam todas bem-vindas. Se você está querendo saber se o curso Brigadeiro Sem Segredos é bom, funciona mesmo, quer mais informações, está pensando em comprar e está em dúvida, fica comigo neste vídeo até o final, que eu vou trazer algumas informações para você, e também alguns alertas muito importantes. Então não compre este produto sem antes assistir este vídeo até o final, pois ele pode sim fazer você tomar a decisão correta quanto a este produto. O curso Brigadeiro Sem Segredos é totalmente online, são vídeo-aulas que você pode assistir no seu celular, ou computador, quantas vezes você quiser, e você vai receber os seus dados de acesso ao curso no seu e-mail, e daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Se você quer aprender a fazer uma renda o ano inteiro, trabalhando em casa com brigadeiro gourmet, mesmo que seja uma iniciante, este treinamento foi feito para você. Mas você precisa saber que devido ao sucesso do curso Brigadeiro Sem Segredos, muitas pessoas estão falsificando este produto, e vendendo algo que não traz resultado algum, e isso pode te frustrar. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link, que vai te levar ao site oficial do curso Brigadeiro Sem Segredos. Com todas as informações detalhadas de tudo que você vai aprender, nesse link você vai ter acesso ao desconto especial, e vai ter também a garantia de 7 dias de satisfação incondicional. Você compra o curso Brigadeiro Sem Segredos, assiste as aulas, e você tem 7 dias de garantia, ou seja, se você não gostar do curso, por qualquer motivo você pode pedir o reembolso, e receber o seu dinheiro de volta. O risco é zero. Você também recebe 6 bônus exclusivos para te ajudar no seu negócio, e acelerar os seus resultados. Você aprende de fato o passo a passo para produzir e vender os brigadeiros mais pedidos da atualidade. Para realizar a compra do curso Brigadeiro Sem Segredos, você paga uma única vez, ele não tem mensalidade, e o seu acesso é vitalício. É só clicar no botão dessa página, sim quer aproveitar a promoção. E aqui vai abrir outra página com alguns depoimentos de pessoas que estão tendo resultados com este treinamento. E é nesta página que você vai colocar os seus dados para realizar a sua compra, e é muito importante colocar o seu e-mail corretamente nesta etapa, porque é nele que você vai receber o seu acesso ao curso, por isso eles te pedem para você confirmar o seu e-mail. E você pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, ou pagar com dois cartões de crédito se você preferir. Também tem a opção de boleto bancário, e PIX, além de outras formas de pagamento, e essa compra é 100% segura. Se você realizar a compra com o cartão de crédito, ou PIX, o acesso ao curso é imediato, se você optar por boleto bancário. Precisa guardar o pagamento ser compensado pelo banco, para ter seu acesso liberado. Após realizar a compra, você recebe um e-mail, com todas as instruções para você acessar o treinamento. Então o link oficial do curso Brigadeiro Sem Segredos vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e sucesso a todas!